Ok, vamos jogar essa aqui, o Sorcerer's Apprentice. Essa é uma das famílias mais famílias do basso. E é muito típico do som do basso. E eu já ouvi para vocês tocar aqui. É no chão original do Fm. Ok? O que é importante aqui? O carácter, esse marcato com notas dotadas. Música Você pode sempre enfatizar essas elevadas. E aqui, em pouco crescendo, é uma grande frase, que vão de estas repetidas C até o C baixo. Ok? Eu vou jogar uma vez para você, para ver como é que deveria ser jogado. E, claro, você pode jogar junto com B2 e se divertir, ok? Ok, vamos jogar! Sim, não é muito rápido, não é muito rápido. É importante não se pressionar, ok? É importante realmente ouvir o tempo certo e tocar exatamente como é que deveria ser jogado. De novo. Sim, o que é que você gosta de jogar bem, é realmente ouvir o bass. A CIDADE NO BRASIL